Bem-vindos Aquarianos, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019 Muito obrigado, seja bem-vindo sempre Se você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho Porque todo mês terá previsão do seu sininho no final, sempre vídeo 1 e 2, ok? Para não ficar extenso dois vídeos, né? Duas semanas em cada vídeo Esse é o número 2, né? Para saber do 1 é só você ir para o final da tela que você já vê o 1 aí Clicar na tela final, ok? Só você ir para o final desse vídeo, ok? Você ativando o sininho, né? O YouTube vai sempre fornecer para você notificações, né? De que está novos vídeos, novas previsões para o seu signo Muito obrigado pela sua visita e vamos saber do amor como é que será então Essa terceira, quarta semana do mês de julho de 2019 Muita energia positiva, Aquarianos, muita sorte para você, viu? Terceira semana, quarta semana Saiu a carta aqui da casa E a carta A carta da árvore Nessa terceira semana, a carta da casa aqui, no amor, Aquarianos Ela fala assim, estabilidade Então o momento é que vocês estão com muita estabilidade, né? Momento assim também que o casal aí De repente vem a aquisição do seu imóvel, né? Então vocês estão com muita estabilidade, muito amor no momento E vocês estão pensando muito em construir a 2 Finalizando aí, Aquarianos, no amor Quarta semana saiu a carta da árvore Ela fala raízes fortes, firmes, sólidas Então o amor aí está perpetuando com certeza Solidificando, que é muito amor para vocês, né? E vocês como no sentido geral aqui Eu pensando muito em construir, né? Já pensando na aquisição da casa própria E correndo atrás dos seus objetivos Pode até pintar aí dos dois Projeto aí para vocês, né? Também projeto em relação Já está na área do amor Mas também os dois construindo projetos Para quem sabe, com ganhos também, né? Em relação ao trabalho, ok? Vamos saber trabalho e finanças Aquarianos Terceira, quarta semana do mês de julho e de 2020 Muita energia positiva Terceira, quarta semana Saiu a carta do trevo E a carta da cegonha No trabalho de finanças Aqui para vocês, Aquarianos Terceira semana saiu a carta do trevo Ela sempre fala assim Obstáculos a ser superado Mas você terá sorte para passar por esse obstáculo, ok? E terá sorte para passar por eles com aprendizado Então é um momento aí para os desempregados Que de vocês adquirem conhecimento Estudar, se preparar Para quando chegar a melhor oportunidade Então você sobressair aí Sobre seleção de trabalho Até concursos, ok? Então é um momento de obstáculo Mas que vocês estão Tente ganhar conhecimento Para quando chegar a melhor oportunidade Tanto que na quarta semana aqui Já está falando uma carta excelente para vocês A carta da cegonha Ela fala assim Novidades em sua vida Promete sucesso E alcance de algo muito bom a ser vivido E acontecerá de forma inesperada Então algo vai acontecer em relação a vocês aí De repente convite Uma oportunidade de ganhar uma empresa De ter bons ganhos aí nessa empresa E para os que estão trabalhando também Uma promoção De repente pode estar surgindo para vocês aí Para ter resultados até Chegando mais dinheiro Entrando mais dinheiro na vida de vocês aí Aquariano Nessa terceira e quarta semana E do mês de julho Vamos saber da saúde Começará então Terceira e quarta semana De julho de 2019 Vamos lá Muita energia positiva Terceira Quarta semana Saiu a carta do homem E a carta do caixão A carta do homem aqui na saúde Aquarianos, né? Como sempre falo aqui Saiu na saúde Então ela favorece aos homens Do signo de aquário É um momento que as pessoas Tirem um leve Muito solto Muita energia Muita alegria Então a saúde de vocês Estão plena Quarta semana Outra carta excelente Uma carta poderosa O casca do caixão Ela fala de renovação de ciclos Né? Ok? Então aí de repente Você pensando em dieta Né? Você pensando aí Em meditação E correr atrás de exercícios Para ter uma saúde hoje E sempre, ok? Então você pensando Agora com os pés Ela fala assim também Renascimento Então é um momento Que você está pensando muito De sair daquele sedentarismo Do estresse E você correndo agora De tratamentos Para você se cuidar mais De você Agora acordar para isso Ok? Nessa quarta semana Então uma excelente Saúde para você Esse foi então O nosso segundo vídeo Muito obrigado Pela sua visita E volte sempre aí Aquariano E aí E aí